E o próximo jogo é... Qual é a música? A próxima música você vai fazer... Não pode lelelé, não pode nananá, não pode tchê-tirerê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Tá bom. Ok. Valeu! Tá. Não olha pra lá! Abaratinha, tá? Abaratinha! Associação! Tá sábio. Pode fazer uma banda? Banda? Não sei. Não sei... Tem... Não sei... Gente... Não tem! Ela morra em mim. Porque ela morre em mim. PEEEEEEEEEEE... Valeu! Deixa eu dar de maneira a ver. Soou! Vai! LALALA LALA LALA... LALALA LALA LALA... Tá pegando o meu seu rumo aqui... Parabéns. Carabéns. Ó, ó. Lá, lá, lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Não tem! Eu não te dei, da Ivete! Nossa! Não quer sair, mamãe? Tá cheia de azul, velho? Vai, né, avô? Lá, lá, lá... Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Não tem um gosto. Vai! Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Umhão! Vai, pode, pode. Vá, pode. Vamos lá! Só saía! Ah, não, não, não. Vai, né, avô? o meu nome é muito forte outra lalala 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 eu não sei o que é que é lalala 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 Lá meilleur... Você agora virou dificuldade? Tá bom! Valeu Leo! Lá... só sei essa! Por outro lado, eu... O que é isso? O que é isso? Que país é isso? Vamos lá! Valeu! Aê! Lá lá lá! Quase ela bate por uma! Essa tá boa! Olha a explosão! Agora essa! Ai meu Deus! Não se jude! Lá 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 lá! Lembra aqui! Lá 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 lá! Lá 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 lá! Lá 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 lá! Acabou! A ele fez dois Gostei! Gostei! Me diga! Fala bad taw Ai está de pedro? Ai está de pedro... Melhor sim. Mota para que ela não saiacha que eu fiz! Lalaralalalalalalalalalalalalalalalalalalalal alors Alala malala Dona! Nossa, eu já sabia que era tudo bem aqui mesmo! Eu quis... Só a sua voz, galera! Vale, amor! Toma aí! Toma aí! Vale, amor! Oh, ei! Quase de uma! à lá 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 man Geaba lá 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 na ladalá Mal detail no action Mal takie long work enemies Lelô lelá Lá, 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 lá Folo Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá La, 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 la. La, 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 la. Vamos lá, deixa, olha. Vai, né? La, 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 la. Hoje é festa, lá no meu aviso. Fala! Ótimo, vai. Não sei, esse é o que foi. Aaaaaaaah! Não, se CP abriu para poder assistir. Pode? Dizinho! Lá, 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 lá! Lá, lá! Vamos pro lá! Qual é essa que dá? Ai, mas é deles! Vale de Júnior. Fala mais músicas. Vamos! Não sei o que é isso, cara. Nem eles! Quem é esse? Olha o filme, amor! Fala de Júnior! Ah, eu sabia! Lá, 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 lá! Sucesso, parte! Tá fumando maconha Vou largar o tabaco Deixei ser escravo Deus tá me perdoando Ai, que foi Porra, meu, se engatam Eu me foco É, ué La 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 Não La 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 Porra Como sabe essa Como sabe essa Parece que eu tava lá eu não mereço isso então guilherme qual é o placar rosa 5 amarelo 3 e quem ganhou essa prova vai levar pra casa a trufa da pio trufas e a trollagem é chupar limão que graça, tinha que ser lima tinha que ser lima lima é a manuzeta, tinha que ser lima lima é a manuzeta, tinha que ser lima